O governo federal vai repassar 450 milhões de reais para os municípios em situação de emergência. As cidades de Minas Gerais, atingida pelas chuvas, terão prioridade na liberação dos recursos. A informação foi dada pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. O objetivo é ajudar no auxílio às vítimas e na reconstrução de serviços públicos essenciais, como água, energia e telefonia, além de pontes e estradas danificados. Segundo o ministro, o dinheiro também poderá ser usado para obras de prevenção, como a construção de sistemas de drenagem.